Amigo Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Nesta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Onde está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu não sei se ela me ama Amigo Amigo Nesta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Onde está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Música Está rica O quê? Legenda Adriana Zanotto